Ele foi administrador da Unimed Uberlândia por mais de 30 anos. No Papo Gerais de hoje, Celso Machado me entrevista Eduardo de Freitas Santos. Olá, o nosso Papo Gerais de hoje é com um amigo de longa data, de muitas e boas histórias. Conosco aqui, Edu Freitas Santos. Edu, me conta, onde você nasceu? Eu sou de Santo Antônio do Aracanguá, ele era um distrito de Aracatuba, hoje é um município. Faz tempo que você nasceu lá? Eu nasci lá em 42, estou com 74 anos, Celso. E você estudou lá, começou estudando lá ou você foi para Aracatuba? Eu estudei lá, formei técnico em contabilidade lá em Aracatuba, no colégio Dom Pedro II. E você começou a trabalhar com o que? Meu pai, ele era mecânico de máquina de escrever, abria cofre, eu trabalhava com meu pai, eu era o ajudante. Eu que carregava as máquinas para ele, para levar para a oficina. Essa paixão por cofre que te levou para o banco, não? Não, não, não. Meu pai, que era um especialista, abria cofre sem conhecer segredo, me ensinou também. Eu comecei a fazer, mas depois que eu entrei no banco, eu não mexi mais com isso. Aí você entrou e já foi no Cominde? No Cominde. Eu comecei lá no Cominde, dia 1º de maio de 62. E aí o Cominde é que te trouxe para o Berlândia? Foi o Cominde que me trouxe para o Berlândia. De Aracatuba eu fui para assumir a contadoria na agência de Birigui. De Birigui eu fui transferido aqui para o Berlândia. Isso foi em que ano? Eu vim para cá, no dia que eu estava fazendo 28 anos, eu assumi a agência aqui. 14 de julho de 70. Mas você assumiu a gerência ou você veio ainda como contador? Eu vim como contador da agência. E no banco eu cheguei a regional do banco. E a sua vida social aqui, você era chegadinho no praia? Eu vou muito pouco, sou sócio lá há muitos anos, mas eu não frequento muito não. Eu sou muito caseiro, ia muito também, eu tenho um pequeno sítio, eu vou lá muito para o sítio para olhar as coisas lá. E eu me dediquei muito pouco assim à vida social mesmo. Mas essa vida aí de produtor rural, você teve uma certa participação? Mas Celso, tudo que a gente vai fazer, você tem que procurar fazer o melhor possível. E a gente, sem ter conhecimento, tudo foi tendo um aprendizado, foi melhorando. E hoje lá está bem arrumadinho, bem acertadinho. E qual as diferenças maiores que você notou em Uberlândia de quando você chegou para hoje? Celso, Uberlândia ela cresceu assim do dia para a noite. Quando eu cheguei aqui tinha 120 mil habitantes. Hoje tem 800 mil habitantes ou mais. Então houve um crescimento assim espantoso. Quando eu vim para cá, Aracatuba tinha 80 mil habitantes. Lá tem cento e poucos mil habitantes. Aqui tinha 120 mil, hoje tem quase 80 mil. Então o crescimento foi estrondoso. Foi de uma hora para outra, ela se revolucionou. Quais as principais características que você vê na cidade de Uberlândia para esse crescimento? Celso, o pessoal aqui gosta da cidade, vive a cidade, faz tudo pela cidade. Isso ajuda muito. Edu, e nesse tempo todo, você já se considera um Uberlândense? De coração. Adoro essa terra. Eu tenho um filho que nasceu em Aracatuba e o outro é daqui. E também falo para os meus filhos que tem que procurar fazer o máximo de si para procurar ser o melhor. Pode a gente não ser, mas tem que fazer de tudo para ser. E o que você mais gosta em Uberlândia? Eu? Eu gosto de tudo aqui, Celso. Da cidade, das pessoas. Aqui é uma cidade de pessoas, de forasteiro. Então é muito bom essa convivência. É muito bom mesmo. Nós, que somos forasteiros também, não somos Uberlandenses, temos que ajudar a melhorar cada dia essa terra. Porque isso aqui, ela merece muito mais do que nós fazemos por ela. Além da Unimed, quais as outras instituições aí? Você já fez parte de clubes sociais, dessas agrimeações assim? Não, não, não. Eu só trabalhei na Unimed e no banco, Celso. Na Unimed e não. E hoje, como que está a sua vida? Eu até brinco com o pessoal. Hoje eu estou no DDP, dias e dias parado, né? Eu trabalhei registrado durante 45 anos, agora eu estou aproveitando um pouquinho da vida. Viajando. Mas você ainda é um produtor de frango? É, lá tem lá um barracão, mas só que eu aluguei lá e engorda 80 mil frangos por mês. E os seus planos? Os meus planos é aproveitar ao máximo o resto que falta. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Prazerzão estar com você. Eu que te agradeço e foi pra mim um prazer enorme estar aqui com você, porque você é amigo de verdade. E a Recife que é mais do que verdadeira. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site. UberlândiaDeOntemSempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção Arroba UberlândiaDeOntemSempre.com.br E até o próximo programa. Se Deus quiser. Não é o passado que fascina É o que não passa O que fica Se aqui nasceu inspiração Se veio pra cá É devoção Paixão Pela nossa terra Patrocínio Incentivo Leia Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais Que é a pizza 5 Vamos lá.